Amar De nada Sobrar de nada Faça melhor Que Deus faça melhor Amar, amar Amar Olha aí o macho a cantar Amar Mentiras a desviar No seu tralalalá Amar, amar Amar, amar Se a mulher internecer É pão de ló No suco de caju Mas se ela enfurecer Pra ele é só Amor com Red Bull Amar é só, só, só viver Tirando versos vai Pra ser Na velha lira Sua lira A casca pro outro No si o eterno seu Viver Deliria, ele deliria, ele delira E teu, e teu, e teu Quanto maior romantismo Mais cruel se transfigura O carinho em tortura Amar, amargura 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 As mil sem ter Por que, nem pra que tecer E ser Destruindo a mulher Vai ficar sem o tripé Sem panel e sem colher Espalhar com uma varinha com uma varinha de candão Mel Espalhar com uma varinha de cando Espalhar no céu Pitons a granel Em sonhos de papel Porque na vida Amar é féu e mel Amor é meu e meu Meu, meu Então tá, meu bom rapaz. Vou pensar no seu caso. Mas primeiro, quero lhe mostrar algumas das crueldades que caíram sobre a mulher nestes séculos. Então fique aí escutando. Vamos ver.